Só não me gué, só não me gué, que que é isso, Lé Gué Lé? Só não me gué, só não me gué, que que é isso, Lé Gué Lé? É o que, papai? Oi, baixo a bola, chufe... Como é bom tirar uma água do joelho, ó. O que tu fez, cara? Não, não, não. Eu comecei olhando. Valendo. Ah, como é bom tirar uma água do joelho. Marco! É você, Lé Gué Lé? É você, Lé Gué Lé? Que tu fez de água, pô! Nossa, e a gente foi o campeão naquele ano. Falou a minha fala última. Olha aí, eu só te botava em boca boa, né? Ah, tô sofra, peraí, vai de novo. Só me largar, me embarga quente, né, pô? Embarga quente, é. Isso. Olha aí. E aí, Marco, eu ainda estou fazendo a vida, meu amigo. Só não se joga muito pra taça. O pai, né? O pai dá sempre aquela jogada, elástico, dando show nas quatro linhas ainda. O pai é um fenômeno, né, meu irmão? Nada mudou, né, meu irmão? Nada mudou. Você tá ali a tomar uma menjeladinha? Vinha mais uma cervejinha aí e um ouvinte de codor. Agora ninguém viu. Isso enrolou tudo, né? Que engraçado. O ouvinte de codor. Eu acho que a gente sai. Mas lá, Marco, você tá no mesmo, porque tem muita supernascotal, me viu uma menjinha lá, nem boa. Azerbaijão? Onde é que fica azerbaijão? Azerbaijão? Onde é que fica azerbaijão? Ah, não sei. Só que me ligaram. Falaram lá, não entendi nada. Não, mas tu entendeu que era azerbaijão. O cara falou assim que era azerbaijão e que era pra mim jogar, né? Hum, entendi. Daí eu, ó, vou sabendo o que era. Ah, eles iam pagar lá, acho que em euro lá. Em euro, quantos euros? É, mas acho que devia ser uns 50 por jogo. Deve ser a terceira divisão lá também. A terceira bola que eu recebi, eu meti um três dedos sem olhar. Um a zero pra nós. Ó, não, meti um três dedos sem olhar e já corri pra torcida. Um a zero pra nós. Tipo, sabe? Contando a história. Daí o Marco vai falar. Que isso, hein, meu irmão? Você me deixou orgulhoso. Tu sabe que você me fez dentro do futebol. Depois vai ter uma cena em mim que faz sair da dor do corpo ali que ele já falou. Daí tu fala assim. Mas tu não muda, né, Paulinho? Tá. Tu não muda, né, Paulinho? Sempre me ligar pra não trabalhar. Daí o Marco vai dizer. Sabe como é que é, né, Marco? Aí o Marco, relaxa. Opa, agora a conversa ficou ficando boa. A conversa ficou ficando boa. A conversa começou ficando boa. Sem muito esforço, hein? Opa, agora a conversa começou ficando boa. Como assim? Tá que nem grandinha lá, né? Caramba, tu não tem jeito mesmo, né, Paulinho? Sempre de migué, meu irmão, pra não trabalhar, né? Nunca vi. Mas sabe como é que é, né, Marco? Sei, sei. Por isso mesmo aí, ó. Tô com um negócio bom aí pra fazer uma grana boa sem precisar trabalhar muito. Opa, agora a conversa começou ficando boa. E qual é? Sem muito esforço. Opa, a conversa começou ficando boa. E qual é? Qual é o plano? É nós que eu queria que o todo mundo pique no sério. A conversa começou ficando boa agora. E qual é o plano? Qual é o plano? Qual é o plano? Qual é o plano? É o plano? É o plano. É o plano. Nós temos dois que vão trabalhar. Tá, Johnny? Você sabe, né? Isso aí. Ah, mas tu é um cara azarado, hein, professor? Agora tu ia ter o prazer de ter um cara do teu lado jogando no cartilho do meu nível, hein? O professor não joga, né? Oi? Tu é um cara azarado. Agora tu ia ter um cara do meu nível, da minha qualidade, no teu time. Aconteceu tudo isso. E aconteceu tudo isso. Essa é clássica, né? Ah, né homem? Sempre quis. Sempre quis. Sempre quis. Quando uma amizade é verdadeira, não tem fim. Há sempre um recomeço. Não importa de qual a amizade, por favor. O cara não ri não, o cara não tem como o cara não rir O cara não ri não, o cara não tem como o cara não rir É pra todo mundo rir É pra nós brindar uma amizade Bom, depois dessa não tem mais o que falar né É só o Aluísio liberar o balar e ir Com cerveja pra nós e o Danone pra nós Pra brindar uma amizade Foi? Ah, uma pena que o futebol tá parado né Senão pode dar uma carteada e metermos o Danone num churrasquinho né Tá falando pra quem? Com a câmera Sim, mas você pensa pra mim ou pra câmera? Não, 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 não Eu sei que tá olhando lá em cima do negócio lá Ah, não começa, ô Miguelzão É assim, Miguelzinho Ô Miguel, velho Querem adivinhar também o cara fazendo agora Vão, vamos quem não viu, ó Bora Ah, uma pena também. Total, né Feira? Pena que o futebol tá parado. Valeu! Valeu! Total, né Feira? Valeu! Vamos lançar mesmo, né Che? E o Rio Grande, né Cavalo? Tá homem, mas... Só peça... Vota, vota, cara. Tá homem! Ô, Junipeito! Joga pro ar pra eu te mostrar! Pô, para aí! Paulinho tá aí, tu vem com o meu caralho! Eu tava só na expectativa pra... Tomar uma cervejinha depois da vitória, mas... Eu acho que não vai dar. Por isso que já trouxe a minha de causa mesmo. Nossa! Olha João! Tem que falar o mesmo com os gurinhas, eu acho que é... É nóis! Uhul! O Danone põe a conta do Don Chetê! Ô, Matone, não tava no México homem? Tava, né? Matone, não tô mais. Não quero ir ver. É, isso aí eu sempre... Ó, quero ver então. Cortei, eu não lembro. Mas, ó... Desculpa! Não caguei no final, né? Fazer o gatilho! Ô, Luísio! Ô, Luísio! Ô, Luísio! Ô, Luísio! O que foi, moleiro? Tá até zoando, né, Paulinho? Eu vou ouvir. Não apareceu? Como não, mano? Eu vou ouvir. Quer ver o replay? Ô, Luísio! O que foi, moleiro? Ele entrou aqui? Sim. Não pode, não. Não, não pode. Mentira. Não pode, tá? Aquele gel lá... Não, não, não. Não, não, não. Eu ia falar já. Não, 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 não. Tem que jogar pra ele falar. Oi. Jesus, Jesus. Ele aqui, ó. Não, e outro. Meu pai é careca. Vai comprar... O que vai comprar esse aí, meu? O que que tem a ver careca com o negócio, meu irmão? Foi muito bom o time, muito ótimo. Ele não sabe segurar no bolso reto. Ô, meu, vamo lá, bora? Bora, ó. Vocês que ficam rindo. Gravando. Aí, Paulinho. Fica natural. Dá o tempo, dá o tempo. Dá o tempo, dá o tempo. Nossa, bem natural. Vem natural. Ô, já está. Esse produto, meu irmão. Campeão, hein? Mas, claro. Ih. Ah, é. É o demônio. Oi, Luís. Oi, professor. Encontrou o Marco? Marcos. Ô, cara, não vem porra. A culpa é em mim também, né? Tá tossindo, meu irmão. Dois, três. Tô gravando. Ah, vocês estão loucos, cara. Sempre com essas birras. Ah, porra. Tá, mas não conhece o bafo. Já tem que... Já deu um deleizinho, gente. Já fala, já. Entendeu? Mas, falei? Eu? O cara é um demônio? Não. E aí, Ceará? Não pode ser. Ao contrário. Não pode ser. Me vê uma gelada aí, Feará. Essa não tem como... Tá bom. Tá bom. Tá bom. É isso? Cara aí. Tão passando aí, pessoal. Tô. Tô segurando, né? Tá contigo? Tá segurando. Tá na mente? Tchau, tchau.